E aí, pimentas, tudo beleza? Bora pra mais um vídeo, mais um vídeo aí polêmico. Hoje eu vou falar novamente de short squeeze. Quem não viu o que é o short squeeze, clica aqui no card que eu vou deixar aqui em cima pra você poder entender melhor. Mas hoje o short squeeze é mais direcionado, beleza? Mas antes disso, já pega aí, metralha seu like, se inscreve no meu canal se você não é inscrito e ative o sininho, ative as notificações pra você receber os meus conteúdos sempre em primeira mão, beleza? Pimentas, vamos lá então. Vamos que vamos aí, né? Melhor dizendo. Bora pra cima aí, pra cima. Vamos falar do short squeeze de IRBR, tá? A minha opinião, tá? Uma simples opinião minha, tá? Não sou advogado, não sou pessoal aí da CVM, não sou nada. Apenas uma opinião própria aí. O que que tá acontecendo, pimenta? Se vocês olharem o último pregão até o pregão de ontem, né? Tô gravando esse vídeo hoje, que é num sábado, que eu vou publicar pra vocês aí. No pregão de ontem, se vocês forem ver os futuros, JP Morgan despejou mais de 100 mil papéis. Sabe o que isso corresponde? Corresponde a mais de 2 bilhões de reais em aproximadamente 30 minutos. O que que isso acontece? Fez um estrago tremendo nos futuros aí. Pode pegar o horário lá do final da tarde pra vocês acompanharem o que aconteceu lá nos futuros, pra vocês poderem ver. Por isso que eu quero chegar nessa questão aí de squeeze de IRBR. Pimentas, muita gente tá posicionado. Eu conheço pessoas aí que tá com PM bem elevado em IRBR. Bem elevado que eu falo, pra lá dos 20 reais, tá? Então aí a gente sabe que empresas têm questão de liderança, questão de governança. Tem interpéries que pode acontecer durante o tempo, que foi o caso aí da IRBR, da IRB, né? Como o pessoal chama aí. Então nesse meio tempo aí a gente sabe que os papéis caíram. E com isso, muita gente ainda ficou posicionada. Muita gente também vendeu. E depois muita gente comprou barato. E aí o que que acontece? Quando você tá comprado num papel, na maioria dos casos, as corretoras aí alugam o seu papel pras pessoas aí que tá trabalhando day trade, pras pessoas que tão operando vendido. Não vou falar operando, né? Ao invés de trabalhando aí. Que tão nesses tipos de operações, pimentas. O que que acontece? Pra você operar vendido, você não tem o papel em mãos. Você precisa fazer a alocação desse papel. Se você faz tudo pela plataforma, você pode também fazer pela mesa de operações, tá? É que tá quente pra caramba pra falar pra vocês aí. Mas bora lá. Por isso que às vezes eu tô passando a mão que eu tô suando. Tá tudo aberto aqui na sacada do meu apartamento, mas tá quente. Então assim, quando você faz a venda de um ativo pra você operar vendido, é diferente de quando você compra puts. Puts também é como se você fosse operar vendido. Por quê? Você tá apostando que aquele papel vai cair. Então quando você compra put, você aposta que o papel vai cair. E sendo assim, se o papel cair, você ganha. É o mesmo que acontece quando você opera vendido. Entendeu? Você entra num papel a 10 reais. Se ele subir pra 10,50, você se lascou. Se ele cair pra 9,50, você ganhou grana. Mas pra isso você precisa alugar os papéis. Então muitas corretoras fazem essa alocação de papel automaticamente, sem você que tem o papel na mão aí ficar sabendo. Então o que acontece? Muita gente que tinha IRB, entendeu? Nem sabia que o papel era alugado pela corretora, que a corretora fazia isso automaticamente. E aí, se vocês forem ver, montar o grupo no Telegram aí de IRB falando isso daí, tá? Eu vou deixar até um grupo de Telegram pra vocês dar uma olhada aqui na descrição, tá? Aí vocês entram lá, vai ter muito conteúdo interessante, beleza? Assim, pimentas, o que que aconteceu? O pessoal tá começando a ver os direitos praticamente deles, né? Direitos assim, o que que eles podem estudar sobre o papel, entendeu? Montar um grupo como se fosse uma empresa, como se fosse aí uma instituição dessas grandes, né? Vamos falar bem certo assim. E o que que acontece? Estão operando nos papéis deles. E no meu ponto de vista, estão operando uma coisa que é deles. Entendeu? Eu tive acesso a esse grupo, tá? Não entrei, eu simplesmente recebi umas informações lá de dentro. Aí eu acabei dando uma olhada. Não tem recomendação de compra, não tem recomendação de venda. Estão estudando o papel. E qual a estratégia? O que eles podem fazer no papel que é deles? Aí é essa questão que eu quero deixar aqui pra vocês, que fica um pouco dividido, sabe? Que nem aí, a despejada de JP Morgan nos futuros aí. Isso a CVM, ela não analisa? Ela não vai em cima? Por que que ela não vai em cima? Porque é uma instituição muito grande? Ah, não. Os papéis estavam na mão do JP Morgan e pode fazer o que quiser. Mas caramba, ele altera o mercado. Ele adultera o mercado numa pancada dessa daí. Aí quando você pega pessoas que tem o ativo, estão fazendo o grupo e pensando em estratégias de investimento, já saiu em vários portais da internet aí que a CVM tá atrás. Por quê? Porque realmente eles querem saber quem tá por trás do grupo, vão ficar de olho que já tá passando 50 mil pessoas no grupo pra saber o que de fato tá acontecendo ali dentro. Aí eu pergunto pra você, você tem RBR? Se você não tem, o que você acha disso? Você acha ilegal montar um grupo pra estudo de estratégias de investimento? Porque no meu ponto de vista é isso, entendeu? É estratégias de investimento. Os bancões grandes, eles têm robôs, eles têm ultracomputadores, eles têm uma... Como se diz assim, uma base robusta, né? De assessoria automatizada, melhor dizendo. Então isso faz com que eles tenham vantagem em cima dos investidores CPFs, tá? Os investidores como nós aí, como eu, investidores pequenos. Porque não vai achar assim pra você, ah, pimenta, mas tem um cara aí que tem 10 milhões investido. 10 milhões, se esse cara coloca lá, não é nada. É farinha na água pra uns caras desses derretem, entendeu? Pra um cara institucional. Então é isso que eu falo. E agora um monte, entre aspas, como a gente sabe, né? Do jargão aí, um monte de sardinha. Antes o tubarão vinha comendo a sardinha, agora é a sardinha que tá indo atrás do tubarão, né? Por quê? Porque agora quando reúne um grupo que tem muitos papéis daquela companhia e decidem estratégias sobre aquilo ali, automaticamente o papel tem poder, sim, de alterar com mais facilidade. Vamos dizer assim, se vocês olharem aí quando começou esse negócio de short squeeze de IRBR agora esses dias, IRBR aí passou quantas horas? Você que me acompanha, você chegou a ver, escreve aqui nos comentários pra mim quantas horas? Porque eu vi, mas eu vou deixar você responder aí também. Quantas horas IRBR passou no leilão? Agora, por que quando o JP Morgan despejou contratos futuros, por que a própria B3 não segurou o bulking? Não entrou em leilão e papel numa despejada dessa daí? Agora IRBR, sabe que todo mundo comprou, sabe que todo mundo despejou papel em compra ou venda que seja ali numa hora só? Creio eu que não. Creio eu que o quê? A bolsa ficou sabendo disso. Ligam o sistema automatizado que eles devem ter e o ativo fica em leilão por muito tempo pra evitar grandes oscilações. O que que aconteceu? O investidor tá cansado de apanhar a pimenta, tá cansado de ser burro das instituições grandes. Porque tem um investidor pequeno, investidor tem vários tipos, tem um investidor de curtíssimo prazo, curto prazo, médio, longo prazo. Só que o que que acontece? Até o cara de longo prazo, imagina um cara que comprou IRBR lá em janeiro do ano passado. Fala pra mim, ah, eu vou deixar o papel a longo prazo. Olha só pra vocês verem o que vem sofrendo. Olha o que tá acontecendo com o Cogna. Eu tô posicionado em Cogna, tá? Tenho posições em Cogna. E olha só, Cogna é outra que com certeza eles vão fazer short squeeze aí também. Porque é um papel barato e muita gente posicionado e muita gente ferrada com isso daí tomando o pau dos grandes. Por quê? Papel sobe, tá indo, 4,50, 4,80. Aí vem um grande, pumba, despeja papel. O papel nem leilão não entra, o papel começa a derreter. Por quê? O pessoal tá vendo a força de venda e automaticamente vai derretendo. Os robôs entram em venda também. E aí vai acontecendo toda essa tragédia. Então basicamente é isso, tá? Short squeeze, como eu disse lá no começo do vídeo, deixei um card lá pra vocês explicando o que é. E agora eu gostaria da opinião de vocês. Vocês acham que os investidores de CPF, os investidores pequenos, eles têm mesmo que fazer isso daí? Se unir pra mostrar força ao mercado? Mostrando estudos e o que eles podem fazer de viabilidade pro papel deles? Escreve pra mim aqui nos comentários se você acha que isso é certo ou se você acha que isso é errado, beleza? Na minha opinião, tá? Independente de leis que tiver aí, eu acho que o investidor realmente ele precisa estar unido pra estudos de papéis, tá? Não acho que é interessante pra valores de compra ou venda, mas eu acho que estudar uma estratégia junto seja algo fantástico que vai agregar. E o mercado financeiro tá aí, creio eu, não só pros grandes, mas também pros pequenos. Dá só uma olhada quantos milhões de investidores que entraram na bolsa. E aí agora, os pequenininhos vai deixar sempre os grandões se bater? Que é o que acontece? Fala a verdade, em qualquer setor da vida, quem tem mais bala na agulha é praticamente quem pode mais. Não é verdade? Mas é isso aí, pimentas. Espero que vocês tenham gostado aí. Já pega então, metralha aquele like maroto. Curta, compartilha. Sempre meus vídeos aqui. Bora lá, se inscreve no meu canal se você assistiu até aqui e não se inscreveu. O grupo do Telegram tá aqui na descrição do vídeo. Tem muito desconto também. Vamos que vamos aí. Sucesso pra cada um de vocês. Pra cima! Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho